Mas eu nunca pasarei... Para eu. Llegando ao Observatorio Gibraltar. Preparate para atacar. Selecciona a ti. Un amigo mío... Não, não vão ficar seca Não, não vai ficar seca Não, não vai ficar seca O que? Ruiz Ei Ruiz Ah Sad Good Sad again, bro How is Joana doing? Good Bacon Wiggles Bacon Wiggles Ya, vean este full team Un tiro, full team Ala, ala, ala Esas torretas que? Ay juepucha No Que hater de mierda le falle la bala Es culpa de Ian Ya es manco que eso Ian la espalda Bueno muchachos Yo creo que si nosotros Empezamos a jugar mucho mas juntos Seremos un poco mucho mejor Voila Porque comunicación nos falta mucho Que cual es el problema? Nada no importa ¿Qué leyes? Do you wanna die? Huh? Vuelvelo Vuelvelo Não, 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 não Não, Fofo, não é você, bró Reaper Bom Estamos borrando muito, ah De que fala se eu estou protegendo Tracer behind Pendejo Ai Pero se me gilharan E iam cargar aca Ulti, ulti, ulti Alan, ulti, é o momento Tengo asuntos Que fazem os Reapers? Tracer? Buena Ai, dios mio No, ya lo pare Si Tampoco se luzca Ai, pobre pendejo Ai A ver, a ver Quiero que crezca en Youtube Quero verlos crescendo Quero verlos crescendo en Youtube Eu não compro bots Ruz, Ruz Não, é que ele está na conta de um amigo Não, outra vez me queda um Não, jogo de culero Ah, é verdade que com esta conta já o tenho Não, com esta conta já o tenho Sim, bichetraise Me matou Não, e agora se a fez esse pendejo de Reaper Aunque a minha tem mais mérito Sou McCree Que este é um idiota, que este é um idiota Como quando queria sua atenção Sensual? Eu sabia Relax Boa Eu tenho Ah, não Chavales, lhe dedico Isto é para todos meus fãs Gileme, Ian barato Ah, Ian, não me caca Não, 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 não Se me excusas, aí está todos Boa Ele destruiu, ele destruiu Justo o escudo Por que ela tem tanta Mierda Está na Cuadruple com o totem Versão guapa Que bom A ver se vocês, 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 vocês são tão perros que Põem dislike Eu te generamos Sim, eu tenho 3 Más culeros Mas não, não Não, não, não Mas não Mas agora Mas agora Al menos Al menos Pode ser famoso Por dislikes Estava vendo o meu próprio streaming A mi eso me gusta, quando subo algo E volverlo a ver, me divierto Claro que yes Parce, no Ay Se me movió justo la Uy, dios mio Donde esta la fara Ay, le falle Muerta Si, bastante Ay, me tumbó Muerta No, mareca Esta vida nunca es aburrida Muerta Desculpa por não avisar que venia Muchachos, eu lhe dedico a este full team, ok? No, Reaper culero, uf, uf, lo que se acaba de comer ese perro Ala chaval, lo que se acaba de comer ese Reaper En todo el chocho Que como con 4, 1 de vida mas o menos Uy le pegue ai dios ahhh hater 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 não tinha isso não, o Ian se que é mal para esconderse ai dios meu oh o Obrigado.